Vamos já direto para Campo Grande. Oh, rapaz, o nosso correspondente oficial, Gerson Vassoff, que chega aí trazendo o destaque lá da nossa querida capital Morena. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar do destaque, que é uma operação, na verdade, uma fiscalização muito importante que foi realizada aqui em Campo Grande e também serve um alerta, serve como alerta para vocês aí em Três Lagoas também. Equipes do PROCON de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor e também equipes da Polícia Civil realizaram ontem aqui em Campo Grande uma operação conjunta, tá? E essa operação visava aí o combate à venda de cigarros contrabandeados aqui em Campo Grande. A ação foi liderada pela DECOM, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. Foram fiscalizadas, então, nessa operação estabelecimentos comerciais nos bairros Campo Nobre, Jardim Carandá, Jardim Centro-Oeste, Jardim Presidente também, Vila Palmeira e Nova Lima, em Campo Grande. As equipes, então, apreenderam 173 pacotes de cigarro de origem estrangeira e cada um com 20 maços, cigarros aí eletrônicos e também essência de fumo e também fogos de artifício e 35 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de falsificação e também descaminho. Cinco pessoas receberam atuação pelo crime de contrabando, tá? E os itens apreendidos serão enviados para a Receita Federal. Uma empresa em um desses bairros teve ainda suas atividades suspensas por ausência de boas práticas sanitárias, da licença sanitária e também por falta de alvará para funcionamento. No local foram descartados, então, produtos vencidos com embalagem rompida, também sem informação sobre prazo de validade e fora da temperatura adequada para a sua conservação. Conforme o secretário executivo do PROCON, aqui em Mato Grosso do Sul, Ângelo Motti, é importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor classifica como prática abusiva e passível de sanção também colocar no mercado de consumo de produtos vencidos ou em desacordo com as normas expedidas por órgãos federais, tá? E já o delegado titular temporário da DECOM, o Francis Freire, ele classificou toda essa ação aí, passando por Campo Grande, como necessária no sentido de não apenas resguardar a saúde e segurança dos consumidores, mas também coibir o contrabando e descaminho que financiam o crime organizado aqui em Mato Grosso do Sul. Essa é a informação de hoje, Zé, uma importante operação sendo feita aqui em Campo Grande e essa fiscalização, ela realmente é necessária porque é desse contrabando, são desses produtos vendidos de forma ilegal que todo o crime organizado se sustenta não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil.